Então quer dizer que você quer aprender como criar esse efeito aqui, né? O que muita gente chama de degradê transparente, ou foco sumindo. A gente aqui, nós designers, chamamos de máscaras, né? Ele é muito conhecido nos programas mais avançados de design. E hoje nós vamos utilizar no Figma. Eu vou te ensinar a como você pode recriar essas máscaras transparentes aí utilizando o Figma. Um programa online, gratuito, se você não conhece ainda, se você nunca viu o Figma, fique tranquilo, porque eu tenho a solução para você. O meu curso gratuito de Figma está aqui já na descrição desse vídeo, encerrando esse tutorial. Vá lá, se cadastra gratuitamente, porque você não vai pagar nada pelo curso, nada pelo programa, e vai receber aí horas completas de conhecimento que vão fazer você transformar pixels em pics. Meu compromisso, aliás, não me apresentei, né? Eu sou o Diego Rangel, também conhecido como Arroba Dicas Visuais. Meu compromisso com você é te destravar, destravar a sua criatividade através do design e fazer com que você lucre com isso, que você ganhe dinheiro com isso. Só quem está acompanhando aqui o nosso universo no Instagram, YouTube, TikTok, enfim, as redes sociais, sabe o quão lucrativo é vender design hoje em dia e que você precisa, de fato, se dedicar, como estudar um tutorial desse e praticar, perfeito? Então, convido a você a estudar nosso curso gratuito de Figma. Dá uma olhada também na descrição sobre outros links que nós temos. E vamos agora para a tela do computador e criar o efeito que você clicou para ver esse vídeo. Muito bem, então eu já estou aqui com a tela do meu Figma e vou apertar a letra F para criar aqui um frame rapidinho. Aqui a gente tem o nosso palco de criação. E o seguinte, né? A primeira coisa que a gente pode fazer para criar essa ilusão de elemento com fundo transparente, né? Ou que vai sumindo para o transparente, por exemplo. No vídeo que eu fiz aqui, tutorial recriando o logo do Thor, a gente tem aqui, por exemplo, o fundo preto. E eu botei um objeto com desfoque aqui, cobrindo por cima. Na verdade, o objeto é assim, né? Ele é, teoricamente, mal inacabado aqui de propósito, porque eu venho aqui, eu só preciso cobrir aqui e pronto. Dá a impressão, clicando fora, que está indo para o horizonte, está indo para o final, está sumindo aqui. A mesma ilusão de ótica que eu coloquei aqui recentemente, numa capa que eu fiz aqui, uma live com o Sebastião, E aqui, por exemplo, no Canva, eu dupliquei alguns elementos de blur, de desfoque, que dão a impressão de que, na verdade, está cortado aqui. Pelo fato do fundo estar branco, eu coloquei aqui uns objetos um do lado do outro, um monte de desfoquezinho, agrupei todo mundo, coloquei aqui por cima e dá a impressão de que a gente está com essa transparência aqui. Mas, na verdade, não. Você vê aqui que está cortado. Qual é o problema deste método, que você pode fazer tanto no Figma, quanto no Canva, ou qualquer outro programa que permita não desfoque? É que se você vem aqui e troca o fundo, isso aqui, ainda assim, é contornável. Você pega aqui, vem na opção para pintar com o mesmo fundo. O problema é que quando você pega aqui uma textura de fundo, aí já era. Quando botou uma textura de fundo, botou uma imagem, uma fotografia, se isso daqui, aí já não tem como. Aí a gente vai ter que aplicar, então, a máscara, o que a gente chama de máscara, para que a gente faça esse procedimento aí. Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui para poder voltar tudo ao normal. Aqui, por exemplo, no Canva é a mesma coisa. Se eu pinto aqui, por exemplo, sei lá, de roxo, eu vou ter que vir em cada elementinho aqui e pintar de roxo, 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 e aí cada um deles. Então, é retrabalho, é desnecessário, é mais controlado quando eu já sei que, por exemplo, o fundo é branco, aqui vai ser branco e ponto final. O fundo é preto, aqui vai ser preto e ponto final. Agora, o que você clicou, provavelmente, para ver esse vídeo, né, é o efeito mesmo de aplicação de máscara. Então, o que seria isso? Vou pegar aqui, por exemplo, sei lá, qualquer imagem aqui para poder demonstrar. Vou pegar aqui PNG transparente, vou pegar aqui um carro, e vou pegar aqui, sei lá, qualquer carro aqui, só para ilustrar o que a gente precisa aqui, perfeito? Então, eu quero fazer com que esse carro, por exemplo, ele suma, né, está aqui já a foto do carro, eu quero que ele, por exemplo, suma aqui na sua traseira. O que é que eu preciso fazer? Letra R, tá? R, geralmente a gente coloca o R porque os objetos, né, os elementos no design gráfico, eles vêm assim, né, nessa que a gente chama de bounding box, área de limite, que todos os elementos praticamente são retangulares, até mesmo círculos, né? Se você botar aqui, ó, ele tem uma bounding box quadradinha, retangular, né? Então, eu vou apertar a letra R, vou criar exatamente, quase no mesmo tamanho aqui, ok? E aí agora basta que eu aplique o quê? Um degradê, né, um degradê com transparência. Então, você chega aqui no fio, vem aqui nas cores, muda de sólido para linear. Então, o linear, ele aqui em cima está com a cor sólida, e aqui embaixo está com a mesma cor, só com a transparência, né, em zero aqui. Vamos já aplicar assim para você ver que assim já vai fazer o sumiço, né? Assim já vai sumir. Então, por exemplo, o que eu preciso fazer aqui no Figma? Basta que eu coloque, então, retângulo, eu gosto sempre de renomear, né? Vou botar aqui máscara, ok? E vou puxar para baixo do meu objeto. Poderia ser um grupo, poderia ser um elemento, poderia ser um outro retângulo, por exemplo. Aqui está o meu objeto principal, e embaixo vai ficar a máscara. Eu seleciono os dois, seguro o Shift, ou então seleciono aqui, e aí basta que eu venha aqui na meia lua, né, ou botão direito Use As Mask, ok? E aí vai fazer, então, agora a impressão de que, como se o carro estivesse sumindo, e ele coloca isso aqui dentro de um grupo, né? Nesse caso aqui ele não colocou, mas você pode selecionar os dois aqui, ó, Ctrl G, ou Comand G, Ctrl G aqui, ó, botão direito, grupo Selection. E aí eu posso chamar aqui de, por exemplo, carro, ok? E aí qual é a vantagem disso? É que se eu trocar o fundo, por exemplo, ou aplicar uma textura, acompanha, beleza? Então é assim que faz, por exemplo, o elemento sumir, o objeto sumir. Só que eu posso controlar ainda, eu falei que eu quero que a traseira do meu carro vá sumindo, e a frente fique, né, com a transparência 100%. Então eu vou abrir aqui, vou vir aqui na opção de máscara, vou vir novamente na opção aqui de objeto, de elemento, pouco importa a cor da máscara aqui, tá? O que conta aqui para a máscara são as transparências, então nesse lado aqui eu estou com transparência 100%, se eu descer a transparência, ó, veja que aqui ele vai afetar. E no final ele está com transparência zero, né? Aqui, ó, 30%, zero, e foi. Então, essa transparência eu vou botar para o lado de cá, e aqui agora eu vou botar um pouquinho mais para cá, para essa roda aqui, ok? Então assim agora eu faço com que o meu carro esteja sumindo, né? O meu carro, por exemplo, está com fundo transparente, né? Então ajuda também. Mas isso aqui poderia ser também com qualquer outra imagem, como eu falei. Ah, não é o carro, é talvez um círculo. Você pode aplicar aqui um círculo. Se ele estiver aqui, ó, veja que no Figma ele está tendo aqui, eu estou mostrando aqui a máscara, está mascarando esse objeto de cima. Só que se eu pegar essa elipse aqui e colocar entre a imagem e a máscara, olha o que acontece com o círculo. Ele também, ó, aqui ficou para baixo. Deixa eu desligar aqui a visão da imagem, ó. Você vê aqui o objeto, por estar dentro da opção de máscara, né? Então ele consegue estar ali. Deixa eu ligar aqui agora. Ó, a elipse, coloco aqui por cima. Ó, você vê que a elipse continua também sumindo por conta de estar aqui, ok? Isso porque eu coloquei tudo dentro do grupo. Ah, Diego, não, eu quero que não fique aqui. Então tira fora do grupo aqui e pronto, ele sai do alcance aqui da máscarazinha e você consegue fazer então o seu efeito. É assim que a gente faz o efeito de desfoque, né? Então você poderia utilizar aqui ou até mesmo, se você precisar, você pode exportar isso aqui com o fono transparente, ok? Então eu vou apertar aqui, ó, Export, opção PNG, ok? E aqui o tamanho certinho, Export Carro, vai exportar aqui na minha tabelinha rapidinho. Deixa eu botar aqui no meu, na minha pastinha. E aí, por exemplo, ó, eu posso utilizar no próprio Figma. Por exemplo, tá aqui, ó, posso puxar a imagem para cá. Ó, tá aqui já com a transparência, tá vendo? Ou em qualquer outro programa, qualquer PowerPoint, Canva, enfim. Agora você escolhe onde que você quer fazer aí o seu layout e assim por diante. Vale a pena só ressaltar que você tem que exportar com fundo transparente, né? Em PNG, não em JPG. Então tá aqui, ó, já com a transparência. E aí você pode, inclusive, fazer o seguinte. Por exemplo, aqui na máscara a gente usou o linear, mas pode ser o radial. Se você precisar do radial, ó, você tem o radial, você tem o angular, que ele vai dar um outro tipo de transparência aqui, né? Mas geralmente, as pessoas que vêm aqui para aprender esse efeito, elas vêm aqui no linear, a maioria delas, né? Então, já ajuda aí. Poderia ser um carro, uma pessoa, sei lá, uma flor, qualquer outra opção assim. É legal de você já exportar e ter esses fundos transparentes em PNG. Porque aí, toda vez que você sempre precisar, abre o seu programa de criação, abre o que você precisa, traz, não precisa toda hora você ficar fazendo uma máscara, 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 ok? Muito bem, ó, nada vai acontecer com você se você não colocar em prática o que você acabou de estudar. Então, você vai dar um pausa aqui depois que esse vídeo acabar, você vai abrir o seu firma, você vai praticar, você vai tentar com as suas fotos, com as suas imagens, com os seus objetos, que aí você, então, vai entender. Ah, então é assim que funciona. E você deixa aqui, então, nos comentários se você conseguiu, beleza? Posso ter esse compromisso aí com você? Nem te pedir para curtir, nem se inscrever no canal. Mas se você quiser, não custa nada você fazer isso aí, perfeito? Vou te recomendar mais um vídeo aqui do nosso canal, um tutorial rápido sobre brilhos de fundo. Combina super bem com esse tutorial que você acabou de assistir, e eu vou deixar aqui o link para você clicar em algum local dessa tela, perfeito? Vai lá, assiste, bem-vindo ao universo do Dicas Visuais. Vamos para o próximo tutorial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho